Beleza gente, agora a nossa conexão de hoje recomeça aqui com uma reclamação, falta d'água vindo do Guajará, tem a nossa parceira moradora Gleice L, alô Gleice L, a Gleice L nos enviou um vídeo relatando a situação, o que que tá acontecendo por aí menina, balança, balança aí ó. Sem água nas torneiras, isso acontece corriqueiramente, na minha casa até tem caixa, porém não sobe água de jeito nenhum, temos que viver assim ó, aqui ó, juntando roupa pra lavar e aparando água da chuva pra ter a dignidade pelo menos de tomar um banho e comprando água mineral pra poder cozinhar, né? Enquanto isso, nós pagamos um absurdo de conta de água e nós não temos água nas torneiras, nós ligamos pra Désio e a Désio diz que não sabe informar qual é o problema e isso acontece corriqueiramente. Moradores antigos que moram aqui já falaram que quando chega a estação de primavera, verão, eles simplesmente fazem racionamentos de água, aí quer dizer, a gente paga, mas não tem água nas torneiras, né? E é isso aí. É isso aí, menina do céu, como é que é? Racionamento no verão, na primavera, quando a gente mais precisa, não tem água e outra coisa. A conta vem, a conta vem. E como é que a gente faz com a conta? Agora, e a água, hein, querida? Hein, Cleitiane? Que coisa impressionante. Nós entramos em contato com a assessoria da Désio. A informação da Désio é que uma equipe vai ser enviada ao local pra verificar esse problema. O que que eu quero te pedir, querida? Vamos lá. Faz uma gentileza pra nós. Se a coisa se resolver, hein? Se a coisa se resolver, nos avisa também. Vamos confiar. Vamos lá, galera. Bora resolver rapidinho essa parada, porque é algo impressionante, né? Essa falta d'água, ela é rotineira. E claro, aí a empresa pode ter lá suas justificativas, a gente entende também, mas a gente tá pedindo essa celeridade. Vamos acelerar esse negócio, porque o pessoal não pode, em hipótese alguma, ficar sem a água que é cobrada. A água, o fornecimento da água é um direito do cidadão da cidadã. Paga por isso. Não é favor nenhum. Não tem gentileza nenhuma no fornecimento dessa água, beleza? Então você nos avisa aqui, querida parceira.